O Exame Chunin, um evento organizado pela Vila Oculta da Folha, Vila Oculta da Areia e outras nações vizinhas para que seus guenins se reunissem e fossem testados. A realidade é que seu principal objetivo era permitir que cada nação demonstrasse seu poderio militar em uma guerra simulada de pequena escala. Os três amigos, Naruto, Sasuke e Sakura, conseguiram colocar em prática o trabalho em equipe que desenvolveram em suas missões anteriores para superar os dois primeiros testes. No terceiro teste, enfrentaram individualmente outro ninja para que pudessem avançar. Naruto, então, enfrentou seu colega da Academia Ninja, Kiba Inuzuka. Nunca vou perder para alguém como você! É, falar é fácil. Agora chegou a hora! Vamos ver do que você é capaz! Se meu próximo oponente for alguém como você, eu já ganhei! Bom dia você, Hokage! Perder hoje não é uma opção! Eu não acredito que você é um Hokage nem um sonho! Nunca me subestime! Você não pode me... E aí? Melhor do que eu pensei! Melhor do que eu pensei! Melhor do que eu pensei! Ah, ainda não acabou! Só duro na cega! Bate essa bola aí, vai! E aí? E aí? Por que você? Por que você? Ah! Um dia vou ser Hokage! Perder hoje não é uma opção! Enquanto os espectadores observavam a impressionante reviravolta, eles verdadeiramente começaram a compreender o potencial de Naruto. Assim como o próprio Naruto. E aí? Vai!